Boa tarde, começando mais um de bike na estrada, olha o parcão de Campo Bom, aqui não aparece tanto, olha que bonito, começando mais um de bike na estrada, estou indo lá para encontrar com o Thomas e mais um amigo e vamos subir o Morro das Antenas, vamos a dois irmãos, picada verão, vamos dar essa volta nesse domingão bonito, olha aí como é que está o céu, show de bola, vamos nessa, está lá em cima daquela montanha, não sei se você consegue ver as antenas, a gente vai subir lá, vamos, vamos nessa Amigo, vamos até lá na frente, vamos começar a subir Vamos lá É, segue ele ali Muito cravudo Vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Aí ele entra naquela parada romática, sabe? Aham. Acha que tu vai caminhando. É. Parar? Aham. Aham. O que é isso? 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 Aqui, olha. Aquela que estávamos falando, lembra? Que tu disse que não conseguiu. Não. Pega aqui, ó. Pega aqui, é direito pra sair lá. Não, aquela vez nós descimos aqui. Ué, eu saí aqui, ó. Sério? Saí bem nela. Não saímos na noite ali. Não sei. Eu saí aqui. Eu segui a moto, a rota. Ah, sim, sim, pode ser. Não tem nada. O que é? Não conseguiu ir lá na Santa Cretina. O descidão aquele que tem. Essa arma no asfalto lá da... Não vai descer, não é? É. Tem mais lugar que o pedestre lá acaba. É. Não vai descer, não é? Não. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que sobe? Vamos lá. 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 Vai dar frio mesmo assim Vai ver De bico Só no pedaço Eu tive que desmontar Como? Vai querer ir por lá Vai mais longe? É ótimo, vai querer ir por ali Pelo asfaltão que sai lá no Helter Mas daí não vale a pena Ah vale, vale Vale porque tu tá lá em cima É, só sai lá em cima Vai ver o baile Lança umas forminhas Já não posso, hein Já tô pedalando As casinhas tudo sem cerca Vai subir aqui umasfaltão Sai lá em cima Sai lá em cima Agora sim Agora eu comi um coisinho de queijo Já tá Finchou o buraco que tava Finchou Vai subir o asfaltinho aqui até lá na Helter? Então Vai sair fora aqui Então vai subir aqui reto Vai lá reto aqui Vai lá reto aqui Vai lá reto pra aquelas anteninhas lá Vamos por dentro Vamos subir aqui Vai lá na Helter Vai subir aqui Vai subir aqui Vai subir aqui Vai subir aqui É na... Ó Vai subir aqui uma caminhada Ah é? Muito fina? Não, não é? É muito maluco não, né? Quando o carro está sempre fazendo maluco, não é? Sim E agora, no primeiro pedal o cara sempre estranho E aí, no primeiro pedal o cara sempre estranhar Como o carro está aqui? Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Já tá treinando já Sim Vamos desantear isso Vamos lá 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 Vamos lá